E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Será que vi o Slenderman? Será, gente? Slenderman? Vamos ver. Boa noite, Ana. Sou fulana, mas sei que vai me chamar de fulana. Hoje eu vim contar mais um relato sobre o que aconteceu comigo também em 2012. Digo isso, pois enviei um relato pra você no início desse ano, que também se passava nesse mesmo período. O relato Anjos em Forma de Pitbull. Quem viu esse relato deve lembrar o quanto eu aprontava pulando a janela de madrugada pra passear na rua, achando aquilo incrível. Sem medo de morrer ou de algo ruim acontecer. Cabeça, né? De uma adolescente de 14 anos sem juízo. Ah, e já adianto que se houver nomes, estarão trocados. Ok. Observação. No relato anterior, eu mencionei... Bom, não sei se o nome tá trocado, acho que já. Eu mencionei a Paulinha. Ela é minha melhor amiga até hoje. A aprontamos muito nessa época. Ela também estava comigo neste relato que eu vou contar agora. Hoje nós duas somos casadas e temos uma linda família. Ambas com 24 anos atualmente. Então, bora lá. Será que eu vi o Slenderman? Em uma noite de sexta-feira, Paulinha me chamou pra ir em uma festinha social que haveria na rua de baixo. Lá estaria alguns amigos nossos. A maioria mais velhos que a gente, já que nós duas éramos as únicas caçulinhas que pulavam a janela pra sair, ferver com o pessoal. Lá fui eu, tomei meu banho, coloquei um pijama, dei boa noite para os meus avós, pois eu morava com eles, apaguei a luz e fingi que fui dormir. Por volta das 11 horas da noite, vi pelas frestinhas da porta que as luzes se apagaram e eles já estavam dormindo. Então, eu acendi a luz, tranquei a porta do quarto, troquei de roupa rapidinho, passei meu batom rosa danoninho. Rosa danoninho, eu lembro desse batom, dessa cor. Me sentindo ao máximo e fui tentar abrir a janela com calma pra que ninguém acordasse. Como eu falei no outro relato, a janela do meu quarto era daquelas antigas, barulhentas, então tinha que ter muito cuidado pra abri-la. Então, lá fui eu, abri e corri me encontrar com a Paulinha, que me esperava na esquina de casa, já que ela morava na minha rua e saiu primeiro sem muitos esforços. Ao chegarmos na rua de baixo, percebemos que uma das meninas mais velhas de 18 anos, a Jéssica, estava brigando com outra menina por causa de namorado, acabando com todo o clima. Nós mal chegamos e a festa já tinha encerrado. Olha, foi uma situação muito chata. Então, nosso amigo e meu crush, Breno, eu era apaixonadinha por ele, sabe? Mas pela minha idade, só rola um beijinho mesmo. Ele já chamou a Jéssica pra entrar no carro dele, convidando eu e Paulinha pra ir junto, pra sair dali e dar uma voltinha de carro pra esfriar a cabeça, pelo menos. Deixamos a Jéssica em casa e decidimos ir a um famoso parque aqui da cidade. Um parque bem grande, que possui algumas churrasqueiras pra galera aproveitar mais o ambiente. Porém, essas churrasqueiras ficam em uma parte mais isolada do parque, bem no meio do mato, literalmente. Um lugar que à noite tem pouca iluminação, é super escuro lá, mas tem uma estradinha pra passar de carro. Aí já era por volta das três da manhã. Estávamos no carro, o Breno dirigindo, pois ele já tinha habilitação, eu ao lado dele e a Paulinha atrás. Todos conversando, rindo, com uma musiquinha baixa, cantando. Quando do nada, passando por esse caminho escuro, o Breno freia o carro com tudo e pergunta. Vocês também viram o que eu vi? E eu respondi. Se você viu um cara alto, parado do lado da árvore, sim, eu vi. Você viu também, Paulinha? E ela falou. Eu vi, sim. E eu falei. Mentira, vocês estão brincando comigo só pra me assustar. O que você viu exatamente? E aí a Paulinha falou. Eu vi um cara branco, alto, usando um terno. Ele era careca e parece que não tinha rosto. E aí eu falei. Caramba, é isso mesmo que eu vi? Então o Breno se aproximou da árvore com o carro, mas já não tinha mais nada lá. Logo, ele acelerou o carro e falou que não estava se sentindo muito bem e que levaria a gente pra casa, pois o dia não estava propício pra curtir e que era melhor todo mundo voltar pra casa e dormir mesmo. O clima ficou realmente meio pesado e voltamos naquele silêncio em que só ouvíamos o barulho do motor do carro. Segunda-feira eu fui pra escola logo cedo e contei pros meus amigos o que eu havia visto. Falei todo esse ocorrido pra eles e qual foi minha surpresa quando meu colega, o Peter, me disse Fulana, será que você não viu o Slenderman? E eu respondi O quê? Eu nem sei o que é isso? Então ele abriu o seu notebook em um jogo do Slenderman e me mostrou Ana, era exatamente a figura que eu vi no parque aquele dia. Eu fiquei sem acreditar, pois eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Depois desse dia, nunca mais vi nada igual também. Me ocorreram outros relatos, mas nada como este. Qualquer momento eu volto pra contar os outros ocorridos. Um beijo pra você, pra família e todos os assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, será? Mas assim, o Slenderman é uma criação, né? Ele não é um... Agora, será que de tanto... Tantas mentes pensando, acreditando talvez nessa história, ele tenha ganhado vida como uma tupa, como uma forma pensamento? E aí, ele pode estar por aí, realmente? Hum? O que vocês acham? Deixa eu dar beijinho aqui... Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tá Geo! E aí